Bom, calma aí que o primeiro eu tenho um recado muito rápido aqui pra te dar O negócio é o seguinte, se você não é inscrito do canal, moleque, tá perdendo tempo Se inscreve agora aí, entendeu? Já clica no like, ativa o sininho E é o seguinte, tá vendo essa camiseta que eu tô usando aqui? Camiseta Costa Quente que você vai achar lá no meu site, www.canaldonegão.com.br Lá tem o meu shape, lá tem truque, tem roda, tem peça, tem skate montado E logo logo vamos ter até equipamento, porque eu tô fechando aí com uma marca gigante de equipamento, tá ligado? Que eu botei assim, ó, a carta na mesa Falei, o negócio é o seguinte, tô com quase 100 mil inscritos E agora, mano, eu uso essa cartada pra tudo Daqui a pouco eu vou querer até meia, pagar meia no cinema só porque eu tenho 100 mil inscritos, entendeu? Não cheguei ainda, mas eu já tô usando a cartada O negócio é o seguinte, pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, no vídeo de hoje é o vídeo em que eu vou falar quem são os finalistas Era pra ser 5 finalistas, como eu tinha dito nos outros vídeos Mas moleque, eu recebi tanto, tanto, mas tanta foto da hora, tá ligado? Tanta foto da hora que, meu, não tem como eu escolher só 5 Então acho que eu vou falar mais ou menos o nome de uns 8 ou 10 aí E é o seguinte, entendeu? Os indicados aqui são... Eu vou falar o nome e vou mostrar a arte do cara com o nome dele embaixo Que é pra você não se confundir Qualquer dúvida, você volta o vídeo e assiste de novo Beleza? Os indicados são... O Foguinho, que podia muito bem ter escrito o seu nome direito, né? Foguinho Mas tá aqui o Foguinho Arte, mano, foda que ele fez aqui Tem o Diego Castilho, essa arte aí também tá linda Tem o Ernesto Rodrigues Olha, essa do Ernesto, mano Puta, eu acho louco quem consegue Eu não tenho essa manha, não tenho essa criatividade, mano Eu acho muito louco isso Nossa, esse aqui ficou lindo, hein? Esse daqui é do Matheus Guimarães Guimarães, é muito ruim falar o nome dele Matheus Guimarães? Matheus Guimarães Certo? O Matheus tá aqui, muito louco a arte dele Tem essa daqui, muito louca também Que eu fiquei uma cota pra descobrir se isso daqui era uma galinha, o que que era Do Júlio César Foda, Júlio César Gostei pra caralho Esse daqui é ninja, mano Esse daqui, velho, é o Victor Hugo Moretti Nossa, Victor Hugo também manja dos Paranauê Na última vez, quando eu mostrei o vídeo, eu falei que era webdesigner Na verdade é designer gráfico Foi corrigido por um inscrito, não lembro o seu nome Mas eu até respondi o seu comentário Muito obrigado por ter corrigido E muito obrigado você que corrige quando eu falo merda É muito importante isso Tem essa daqui, do Victor Doria Também, muito boa arte também Nossa, essa daqui ficou bonita, hein, mano Simples, mas bonita, ó Do Acawan Rodrigues Também é uma arte que ficou legal também, hein, Acawan Olha esse daqui Esse daqui é ninja no bagulho, mano Esse daqui já pôs logo na mão do skatista ainda Foi o Fábio Freitas Fábio Freitas, monstrão Eu falei, põe a arte já no formato do skate Fábio Freitas pôs a lenda Daqui a pouco ele ia mandar o cara Mandando o flip escrito lá O shape dos 100 mil inscritos E finalizando Com uma arte também que eu achei muito legal Esse daqui já fez tipo um bannerzinho também Que a gente já põe no site Que foi o David Cruz David Cris, desculpa aí, David Então é isso Antes eu ia pegar cinco pessoas E das cinco vocês iam escolher Eu ia dar um shape pra um Mas eu achei melhor fazer esse esquema aí, mano Que foram muitas artes legais, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte Dessas oito ou nove Nem contei quantos eu falei Eu vou dar dois shapes Então vocês vão escolher os dois melhores As duas artes que vocês acharam mais legais Vocês vão escolher E aí eu vou produzir essas artes E vai ser dois pro pessoal que foi escolhido Mais dois pro pessoal que comprou coisa na minha loja Então se você não comprou ainda nada na minha loja Tá na hora de comprar, né moleque? Pra concorrer um shape também E mais a arte dos inscritos do canal Vai ser um shape pra um inscrito Que aí eu vou fazer um outro vídeo Só pra fazer pros inscritos Recado rápido Dia 22 de agora desse mês Se eu não me engano é o próximo domingo O Jamal vai correr lá na manifesto Quem puder dá uma chegada lá pra dar uma força Tá ligado? É sempre bom E dia 6 de abril Vai rolar um campeonato lá no Céu Oricandu Em parceria minha com a Skate dos Sonhos Certo? Então já fica aí Já agenda na sua Já bota na sua agenda aí Já avisa papai e mamãe pra colar lá E é nóis moleque Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Parabéns a todos que mandaram arte pra mim E obrigado de verdade Obrigado do coração mesmo Firmeza? É nóis E aí E aí É aí E aí